Olá, meu nome é Leonilde, eu sou educadora de balé da Fábrica de Cultura Sapopemba, Zona Leste. E a nossa aula de hoje é Como Fazer Coque Sozinho. Por que dessa aula? Para vocês terem autonomia em fazer o coque, né? Sem precisar da mãe, do pai, da avó, para ajudar, tá? Então, vocês hoje vão aprender como fazer sozinhos mesmo. Só que é treino, né? Não é a primeira vez que vocês vão fazer que vai sair perfeito, mas a gente vai treinando e um dia vai sair meio estranho, no outro dia vai sair mais ou menos, no outro dia vai sair bom, até ficar um coque legal, tá? Então, a gente vai treinar sempre, né? E hoje eu vou ensinar como fazer sozinho. Eu vou fazer sozinho em mim, né? E vocês vão aprendendo a maneira como eu faço e tentando fazer aí em casa, certo? O que a gente vai precisar hoje, né? Para começar? A gente vai precisar de grampos de cabelo. E assim, gente, muitos grampos. Por quê? Porque às vezes eu percebo que vocês fazem coque só com dois grampos e eu não sei como segura, tá? Então, usem bastante grampo para não cair. Um elastiquinho de cabelo para a gente fazer um rabo de cavalo, tá? Um borrifador para molhar o cabelo. Um pente, né? Um pente fininho, para a gente poder deixar o cabelo bem, né? Certinho, bem ajustado. Gel de cabelo, para a gente prender ele e não cair. E um arranjo de cabelo, quem tiver, tá? Para finalizar o coque. E também um spray, um laque, caso vocês, né? Caso vocês tenham em casa. Tá? Se não tiver também não tem problema, porque o gel já segura o cabelo. O que é importante também? A gente aprendeu a fazer o coque para o nosso dia de apresentação. Né? Pelo menos assim, vocês já ficam mais habituados a fazer e quando chegar o dia da apresentação vai estar fácil de fazer sozinho. Também pode ser uma opção, tá? E aí a gente vai prender juntos hoje a fazer esse coque para vocês ficarem belíssimos. Bom, nós vamos começar molhando o cabelo com um borrifador. Molha bastante para depois a gente passar o gel. Deixar bem úmido o cabelo. E aí a gente vai pentear o cabelo. Depois disso, a gente vai passar um pouquinho de gel. A gente esfrega bem as mãos com o gel e passa no cabelo. Passa embaixo aqui também. Se precisar de mais um pouquinho, a gente colocou mais um pouquinho de gel nas mãos. E daí a gente pega o pente e vai ajeitando. Deixando ele bem alinhado. Se precisar passar mais um pouquinho de água, pode passar, tá? E aí nós vamos prender com um elastiquinho. Deixando ele bem firme. E assim a gente fez um rabo de cabelo. Deixando ele bem alinhado. Depois, a gente vai separar o cabelo em duas partes. Se vocês quiserem também passar gel na ponta dos cabelos, pode passar, tá? Desfrega bem as mãos e passa na ponta dos cabelos. E aí a gente vai, né, e separa e enrola uma divisão do rabo que a gente fez aqui agora. E nós vamos passar em volta, né, do elastiquinho que a gente acabou de fazer, o rabo de cavalo. E vamos colocar grângulos. Vai continuar enrolando, passando, ó, em volta. Vai formando o coque. E vai colocando grampo. E aí, o outro, né, rabo que tá solto, a gente também vai enrolar ele. E vai fixar do outro lado. E aí, a gente continua completando a volta. E aí, a gente vai formar o coque. E aí, a gente vai fixando com grampos. Vocês perceberam que vai bastante grampo, né? Pelo menos uns 10 grampos vai aqui. Se tiver redinha de cabelo, pode usar também, tá? Se não tiver, tudo bem, sem problemas. Porque aqui ele já tá bem fixo. Então, não precisa fazer... Não precisa muito de redinha. Mas, vão percebendo, né, se o coque tá bem firme. E se não tiver firme, vocês vão colocando grampos. Porque ele tem que estar firme, ele não pode cair. Se precisar, coloca mais um pouquinho de água. E aí, por último, a gente vai colocar o espreito. Vai fechar. Fica bem firme. Que agora ele não cai por nada. E, por último, o arranjo de cabelo. Eu sei que é difícil a gente não tá enxergando, né? O que a gente tá fazendo. A gente só tá sentindo. Né? Mas, é um bom exercício. Pra gente perceber, né? O que a gente pode fazer sem a visão. E ter confiança disso. Né? Ter confiança que vai dar tudo certo. Pode ser que a gente erre no início, tá? Mas, depois a gente vai aprendendo. E vai ganhando mais confiança pra fazer. Pronto. E é isso. Assim ficou o meu coque. Perfeito. Bom, gente. Essa foi a nossa aula de como fazer um coque sozinho. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. É que, assim. Se vocês não tiverem um arranjo de cabelo. Uma fita, né? De cetim funciona. Uma presilhinha, né? De florzinha funciona. Ou uma florzinha artificial que vocês queiram pôr aqui do lado. Tá? Funciona. Tudo isso são coisas que a gente tem em casa. Se você tiver em casa. Eu tinha esse arranjo aqui em casa. Então, eu resolvi colocar no meu cabelo. Tá? Mas, vocês podem complementar com outro tipo de arranjo. De outros detalhes que vocês acham mais bonitos. Tá? E assim é simples, né? Muito fácil de fazer. E rápido de fazer também. Se vocês ficarem com um pouco de medo de fazer. Ou ficar inseguro. Meu, erra. Não tem problema. Sabe? Ele vai sair meio torto no começo. Não tem problema também. Tá? Se ficar um pouquinho arrepiado aqui um pouquinho. Os cabelos saindo. Deixar o cabelo bem molhado de gel. Tá? Mas assim. No dia a dia. Não precisa usar muito gel. Tá? Nas nossas aulas e tal. Molhando o cabelo. Passando só um pouquinho. Porque o gel ele é meio... É ruim de usar todo dia, né? Então, se vocês usarem só um pouquinho. Já segura o cabelo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E até breve. Tchau.